Boa tarde, Brasil! Começando mais um programa, olha, super especial, hein? Cheinho de convidados maravilhosos para animar ainda mais a sua tarde. O doutor Igor Duarte vai falar sobre a neurociência das férias, viu, gente? Como esse descanso das férias pode ajudar o nosso cérebro? A doutora Patrícia Evangelista, maravilhosa, vem tirar todas as nossas dúvidas sobre previdência privada. E claro que quando ela está comigo, a gente abre um leque, né, gente? O advogado Nelson Hong vem dar dicas de empreendedorismo, viu, gente? Para você ter sucesso na sua carreira. E hoje é dia de roda de mulheres, mas bem diferente. Porque hoje nós vamos fazer uma roda, né, começando um ano diferente. Vamos receber casais que treinam juntos, que têm o mesmo estilo de vida saudável. Então, o programa começando, já sabe, 25786000, está liberado o telefone, pode ligar à vontade, fazer a sua pergunta. Ou também através do WhatsApp, 953970461. Quer mandar um recadinho do WhatsApp? Está liberado também. Fique bem à vontade, porque o programa é feito para vocês. Sejam bem-vindos. Ei, meu neurocientista, tudo bem, doutor? Como vai, Nani? Bom ano. Você também. 2018 mal começou e já é. É um excelente ano. Que bom, né? Vai ser um ano excelente para todos nós. E agora eu quero entender, este é o homem que entende da nossa mente, da cabeça, na verdade, do cérebro, um neurocientista. Férias. A gente está falando aqui do descanso para o cérebro. Isso é de fato comprovado? A gente precisa desse tempo? A gente precisa das férias? Como que é isso, cientificamente? Olha só, Nani, ao contrário do que as pessoas imaginam, o nosso cérebro não descansa nunca. Mas isso não significa que não precisa de férias. Nosso cérebro está ativo até quando a gente está dormindo. Você está dormindo, coloca eletrodos na cabeça, existem exames específicos para ver o sono das pessoas. E o cérebro está ativo durante a noite. A mesma atividade de quando está acordado. Então, o cérebro não descansa nunca. As pessoas falam assim, mas eu preciso descansar o cérebro. O cérebro não descansa. Acontece que precisamos de um momento de pausa das atividades, que é para ativar uma área do cérebro, que a gente chama de rede de controle executivo. Essa rede de controle executiva, ela está sempre atuante quando nós estamos nas tarefas do dia a dia. E quando nós entramos de férias, entra em ação a rede de controle padrão, que essa só é ativada quando nós estamos descansando. Durante o dia... E isso é insuficiente ao longo dos dias de trabalho, do estresse, vai acumulando. Então, nós precisamos de um momento de pausa, literalmente, para o cérebro. Qual o tempo seria esse tempo de pausa, Conselho? Os 30 dias de férias, normalmente as pessoas que têm 30 dias de férias, lá pelo 15º dia, as pessoas começam a ficar estressadas de tantas férias. Então, 30 dias, para muitas pessoas, é muita coisa. Então, 10 dias é o suficiente. Você tira 10 dias, 5 dias para você se livrar, literalmente, daquela sensação de trabalho, e 5 dias para você ficar livre, sem fazer nada e deixar o cérebro. A gente consegue. Pessoas que são mais... que fazem, por exemplo, a prática do yoga, meditação, elas têm mais facilidade para dar uma relaxada no cérebro? Tem, sim, tem sim. Então, essa meditação, ela é importante. Você consegue fazer isso todos os dias, é ótimo. Você consegue fazer isso, a maior parte das pessoas não consegue. E isso, ativando essa área padrão do cérebro, essa parte faz com que o cérebro consiga ligar partes do cérebro, que em outro momento seria impossível. Então, o indivíduo tem boas ideias, a genialidade está no descanso. Bom, as grandes descobertas da ciência no mundo foram feitas quando os cientistas estavam descansando. O Albert Einstein estava no fundo da sua casa, sentado numa cadeira ou deitado numa rede, imaginando que viajava por um raio de luz. O Arquimedes, que estava deitado na banheira, saiu gritando nu na rua, aí, oreca, oreca. O Isaac Newton estava descansando debaixo de um pé de maçã, quando a maçã caiu na cabeça e ele descobriu a lei da gravidade. Então, é importante você ter esse descanso, que depois das férias, de um período, pode ser longo ou curto, você volta renovado e com muitas boas ideias para você implantar no próximo ano de trabalho. Mas, Zé, não é muito pouco tempo, 10 dias por ano? A gente não consegue isso no final de semana? O ideal, Nani, seria, se você tem como intercalar de 4 em 4 meses, 10 dias de folga, seria excelente. Ninguém tem. Então, o que acontece, apesar que com a nova lei trabalhista, talvez isso vai tornar-se possível, talvez. Agora, se você não tem como tirar dias de folga, dias longos, de 4 em 4 meses, um final de semana com lazer, bem descansado, não necessariamente precisa descansar, ficar na rede, mas você pode fazer uma atividade que foge da sua rotina de trabalho. Olha, volto já, vou dar um recadinho, já venho, porque eu quero entender mais isso, eu quero saber se pessoas que conseguem ficar lendo bastante, se isso ameniza, alivia um pouco o desgaste do dia a dia. Ótimo. Este é o melhor para a gente conversar sobre... bater um papo cabeça, literalmente, hein? Gente, vamos falar de um chocolate que é uma delícia. Há mais de 80 anos, a Chocolate Pan oferece produtos com qualidade e tradição que marcaram e continuam marcando a infância de tanta gente, inclusive a minha, viu, gente? Gente, Chocolate Pan tem o pão de mel mais gostoso, as famosas moedas de chocolate ao leite, gente, olha, fez parte da minha infância, olha que delícia. O melhor granulado, o chocolate, são tantas delícias que enchem a boca d'água. Além da Pop Pan, que é uma pipoca caramelizada coberta com chocolate ao leite, gente, uma delícia. Chocolate Pan é o doce sabor da infância, olha que delícia de vídeo. Uma delícia, né, gente? Por isso que eu convido vocês, tá, para acessar o site chocolatepan.com.br e conhecer a variedade de produtos. Uma delícia, olha só. Tem essa aqui, ó, paçoca coberta com chocolate, pasta de amendoim, creme de amendoim, tudo uma delícia. Olha só, gente. Um produto para estar desde 1935 tem que ter muita tradição e muita qualidade, viu? Esse aqui, ó, eu assino embaixo, viu? E é, lembrando que os convidados estão recebendo de presente pipocas caramelizadas cobertas com chocolate ao leite. Eu ganhei a minha, uma delícia. Isso aí já dá uma aliviada, já dá uma desestressada. Com certeza. Dá uma relaxada? Dá uma relaxada. E o chocolate libera serotonina, que é excelente. Serotonina liberada? É, isso daí é a substância da felicidade. Doutor, vamos lá. O cérebro realmente, ele consegue descansar com quantos dias? Nani, se você consegue se desvincilhar da sua rotina, com dois dias você já consegue, não descansar o cérebro, mas você ativar só essa rede de controle padrão que faz com que o cérebro funcione de uma outra maneira. Então, com dois dias. Então, depende da situação, você com um final de semana prolongado, com atividade legal, sem os smartphones que trazem o trabalho para você. Você consegue ter, entre aspas, um relaxamento cerebral, fazer uma higienização cerebral. Eu amo ler. Para mim, eu acho que uma das melhores coisas do mundo é um livro. É o melhor companheiro. Muito bem. E infelizmente, eu vejo que as novas gerações estão lendo pouco. Gente, é lamentável. Comece a ler. Todo mundo tem que ler mais. Leia. Lê. Eu acho que desestressa, alivia, te faz viajar por outros mundos. Leitura para mim tudo. Um dos maiores neurocientistas do mundo, o Ivan Esquerdo, ele é argentino naturalizado brasileiro, ele diz que a leitura é o melhor exercício que existe. Então, eu recomendo a todos vocês a ler. Eu não fico sem ler. Antes de eu ter os AVCs, que eu tive dois AVCs, você sabe? Eu li, em dois anos e meio, 280 livros. Olha. Eu sou aquela obcecada. Eu fico sem tudo na minha vida. Mas sem um livro, dois, três, na minha cabeça, não fico. Eu não consigo viver sem ler. Ótimo. E é interessante você ler e ler coisas que fujam da sua rotina de trabalho. Eu leio de tudo. E aí você consegue, com a leitura, relaxar bastante. Você viaja, né? Você viaja. Vai para os outros universos, outros mundos. Uma boa leitura. Aprenda a ler, gente. Todo mundo tem que ler. Vou dar uma dica, hein? Para todo mundo começar a ler, porque vale muito a pena, hein? O melhor caminho para a cultura é a leitura, viu? Comece a ler livros mais fininhos, se você não tem o costume, se você não tem o hábito. E escolha um assunto que te interessa muito, entendeu? E o melhor do livro é que assim, você fechou a página. Quando você abre, você está no mesmo lugar, né? Igual aquela coisa de desespero de filme. É maravilhoso. Ler é muito bom. Doutor, o que pode acontecer com pessoas que ficam devidamente estressadas e que nunca tiram férias? Então, Nani, o indivíduo que ele vira, entre aspas, escravo do trabalho, ele tem uma chance muito grande de desenvolver doenças de ordem comportamental, como transtorno de ansiedade, depressão. Então, muitos, principalmente comerciantes, eles têm uma ideia de que o olho do dono é que engorda boiado, porque todo mundo já ouviu falar isso em algum momento, né? E aí ele fica preso no trabalho, acumulando as funções, acumulando o estresse, e isso pode refletir na saúde mesmo. Pode ter problema de insônia, problema de relacionamento, pode ter crise de agressividade. Quem quer ficar perto de uma pessoa agressiva? Ninguém. Tudo isso por falta do quê? Benditas férias. Benditas férias. E a pessoa não quer tirar, ou às vezes não pode tirar. E aí, descansei, cheguei de férias, maravilha, estava naquele paraíso, todo mundo descansando. Descansando, volta para a realidade e encara esse dia a dia, corre, corre de São Paulo, uma loucura. A gente consegue manter esse equilíbrio, tentar meditar, sei lá, parar, pensar, caminhar e não virar poeira da vida? O ideal é manter a atividade física. A gente já falou de outras vezes aqui, a atividade física é excelente para o cérebro. Mas para você se adaptar à vida que está saindo das férias e chegando à nova rotina de trabalho, a sugestão que eu dou para você é pegar um caderninho de anotações e fazer, planejar o seu ano, os seus meses, as suas semanas, o que eu vou fazer na primeira semana, na segunda semana. E aí você não tem aquele impacto negativo de sair das férias e voltei para o trabalho. Que aí dá um impacto negativo. Então você vai se preparando alguns dias antes e você consegue ter um ano bastante produtivo e é isso que eu desejo para você. E o estresse? Onde entra o estresse? Como a gente consegue evitar o estresse? Estresse, ele faz parte da vida moderna. Não dá para viver sem estresse. Você fica dois meses numa fazenda com uma vara de pescar, isso vai causar estresse, porque estresse é excesso. Então se você tem excesso de férias, isso traz um problema para você também. O ideal é o equilíbrio. Ter o equilíbrio. Para muitos, 15 dias de férias é o suficiente. Depois disso passa a ser estressante. Estressante também. Entendeu? Gente, o ser humano é um ser... Explica para a gente mostrando qual a parte do cérebro que entra em ação aí nas férias. O ideal é o equilíbrio. Quando nós estamos no dia de trabalho, numa rotina normal, essa área do cérebro aqui chama de hipocampo, é a área da memória e ela funciona como um bloquinho de notas. Ela que avisa para você, ó, reunião, pagamento, folha de pagamento, impostos, etc. É ela que fica ativa o tempo inteiro. E a gente precisa desligar ela durante as férias, senão ela fica dando alerta para você. Ela ativa uma outra área, que é essa área mais central no cérebro, chama mesenceplo, tem uma área específica, chama locus ceruleus. É um nome difícil, né? Produz uma substância que chama noradrenalina, que mantém o cérebro ligado, aceso. Essa noradrenalina em excesso, ela atrapalha o funcionamento do cérebro, inclusive traz problemas de sono, insônia, a pessoa não consegue dormir, por conta do excesso de atividade, do estresse do dia a dia. Por isso as férias são muito importantes. Chegamos das férias, né? Quero te desejar um ano maravilhoso, muito bom te ter aqui comigo, aqui no programa. É sempre um prazer, Nani, eu amo estar aqui. É muito bom, a gente sempre discutindo sobre o cérebro humano, né? Isso aí. Doutor, pode deixar a rede social? Ó, Instagram, drigorduarte, no Facebook, drigorduarte também. E no YouTube, YouTube barra Igor Duarte, encontra alguns vídeos meus lá. Bastante vídeos, né? Bastante, bastante. Um bom ano, querido. Um feliz ano novo. Pra nós. Pra gente. Vou dar um...